Casos de uso Entrada do documento do cliente, TMS A050 Para identificação do tipo de documento serão analisados os campos o F da região mais o código do município da região campos DUY Este mais DUY Código 1 das regiões de origem e cálculo Sendo iguais, o sistema irá sugerir a geração de um documento do tipo Nota Fiscal de Serviço de Transporte Se as regiões forem diferentes, o sistema irá sugerir a geração de um conhecimento de transporte Lembrando que devemos previamente possuir clientes e contratos configurados para a utilização do serviço de negociação Vamos realizar a inclusão de uma nota fiscal do cliente no TMS utilizando este novo conceito Acesse Atualizações Recebimento Entrada de Documentos do Cliente Selecione a opção Incluir Informe os principais campos e atende-se para o uso do serviço criado anteriormente Acesse Atualizações do Cliente Acesse Atualizações do Cliente Acesse Atualizações do Cliente Irei selecionar o serviço 032 Irei selecionar o serviço 032 criado anteriormente Observe que a região de origem está com São Paulo e a região de cálculo Rio de Janeiro Desta forma o sistema identificou que deve ser gerado um documento de transporte do tipo 2 CTRC Irei informar os demais campos Acesse Atualizações do Cliente Acesse Atualizações do Cliente Acesse Atualizações do Cliente Selecionarei a opção Salvar Confirmando a inclusão da nota fiscal do cliente Acesse Atualizações 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 do Cliente